Oi e aí galera beleza antes de vídeo começar eu quero que você se inscreva lá no canal do meu amigo o dragão gameplays é ele quer bater a meta de 100 inscritos e quando ele bater essa meta ele vai fazer um giveaway aí para vocês aí então vamos lá se inscreva no canal dele e quem puder ajudar lá dá like ele faz vídeo de como que é só essas coisas assim então se inscreve lá dá essa força para o cara aí é nóis galera então fica com o vídeo aí valeu e falou E aí galerinha beleza mais um vídeo para vocês aqui hoje estão aqui na na festinha aqui do do game Xtreme mano que ela fez uma baladinha bem gay também mano e aí tá aqui todos os vídeos do rd jogo aqui só para para ver o showzinho dele mano aí o meu amigo aqui eu serve mano falou que ia para o exército para o lado do avião mano aí ele começou a contar a história dele que que ele tava indo para o exército para para o lado do avião lá mano que o cara ele é ele é ele é kamikaze mano aí ele ele falou que era para consertar mais nave lado lá da nasa mano falou que ia para nasa consertar as naves mano enquanto ele tava aí falando que é consertar as naves mano começou ali a a a festinha aqui mano festinha gay aqui ó lá o bicho dançando ali mano e os cara aí tudo tudo locão de de balinha esse cara aí a gente começa a falar sobre aviões e sobre novas espaciais para nós ir para o espaço para ficar lá tudo de boiões tá ligado aí nós iria para o espaço ficar louco lá mano aí começou aqui e a festinha continuou na baladinha lica aí o sabe falar assim que que eu tinha aprendido a sexta oposição para ficar de quatro na marcha mano porque ficar de seis posições diferentes na quarta de marcha de quatro na marcha chegou esse letal filho aí um gayzinho e perguntou se tinha uma fita mas eu não respondi porque ele é muito gay e aí a gente foi lá e perguntei se era essa exposição de marcha aqui que eu não sabia qual era a posição dele mano era de quatro na marcha aliás e aí chegou aqui o tapa falando que queria fazer um troncão mano e a baladinha continuando tá ligado aquele jeito lá mano e aí esse show bem gay aí mano que era o show do do game é povo tava só o bicho gay vão aí mano aí ele tava lá falando tudo 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 só que era muito jeito ali a tomar festa bem pai resolvi mandar um rolar o arp mano que ia ter que ver o aí né porque o game vai fazer aqui vou de lixo aí pros dos gringos mano e aí os cara foi lá e chegou tá ligado aquele jeito lá e aí chegou um cadente aí gente pobre tá ligado mendigo aí que queria aí semana e aí e aqui começou a encher de gente mano já tinha os br aí chegou os gays aí dos gringos a festa continuou pô aí que vocês podem ver mano e aí chegamos um cara de gente aí do nada aí aí os caras do nada falando aí que não acreditava que o dj game era gay mano porque ele era gay bem tá ligado e aí a festinha continuou mano e aí trocou o gás aí e aí o seven continuou falando sobre o avião de ele pô a espaçonave dele que ele queria ir para o espaço para conhecer o zt lá mano tá ligado que ele quer ir para a lua mano e aí eu fiquei aqui e falei para ele que ele já sabe conseguir uma nave mano uma nave espacial tá ligado sem combustível ele falou que queria hidrogênio para para a nave dele funcionar mas aqui no cubique não tem pô e ele tava mó mó loucão que ele queria soltar o pouso mano nem sei que pouso era sair mano mas beleza aí a festa continua aí mano essa festa ruim caralho tava muito ruim essa festa aí chegou o mendigo do ministro terrapolo aí mano fica não pedindo enrolar mano nem respondi esse viado porque não eu não dou coisa de graça para ninguém não rapá só quando eu quero dar aí o seven falou que ele só mexe a cintura para baixo mano falou que remei a cintura para cima na equipe um porque ele falou que é é alguma coisa de equipe que tem namorar tem que fazer pvp lá com a equipe dele porque é a equipe dois tá aqui eles fazem luta pvp lá no exército ligado ele fica lutando mano com as espadas dele lá e com naves espaciais no exército ligado e aí ele falou isso aí para mim e a festa continua aqui mano e os cara aí eles pegou todos os itens ali ó como vocês podem ver era lixo ali né acabou de sair um lixo ali a dina pegou mano e é e acabou aí o a festa do cara mas tava uma bosta ligado porque tá muito lixo depois disso aí nós ficou aí de boa mano fazendo nada porque tinha acabado já pô a festa do cara aí não tinha nada a ver tá ligado e aí o seven saiu porque ele ia construir uma nova espacial para ele pô e aí nunca mais voltou depois disso e aí nós ficou aí pousando aí para a festa ligado só vem pica mano e aí o cara ali foi agradeceu né mano Pietrinho só que esse show tava muito bosta pô e aí ninguém entendeu ninguém entendeu essa bosta de show porque eu não vi nada nessa desgraça e aí continua lá nós ali né e aí eu vi uns uns pig mano só que eu não não sabia por quê que tinha acontecido aí porque essa festa é uma bosta ligado e aí eu fiquei mó puto o dragão também ficou bem putasso falou que o show nem tinha começado ainda mano e aí eu fiquei também será que começou essa bosta mano e aí o fx falou que já foi mano aí eu fiquei tipo vai tomar no cu esse show de bosta não tem nada aqui e aí eu fiquei aí rodando a tela da minha meu jogo mano porque não tinha nada para fazer agora e aí eu tirei uma frente para para postar aí mano a porra da thumbnail tá ligado e aí a gente continua aqui e vou fazer um porra nenhuma geral pulando aí do nada sem sentido sem motivo nenhum fui ali mano dei umas voltinhas aí daí pulei ali pulei para cá pulei de novo pulei de novo fui pulando pulando até pula aí eu usar o foco tinha tinha fim só que aí o problema é dele né pô flores e aí continuamos aqui mano não tinha nada para fazer nessa bosta ainda e aí eu escrevi aqui mais um rola o arco porque tava muito pai botava uma festa muito sem graça daí chega mais uns uns pobre aí mano tá ligado e aí eles ficaram pedindo item para mim só que eu mandei foda-se aí rapaz e aí eu vi aqui uns pig mano os pig e aí eu fiquei aqui tão de pig mano tão de pig aqui velho tá louco mano uns 200 pig aí mano carai aí eu fiquei hipnotizado com esses pig aí mano porque eles são muito pequenos mas quando o cara são muito feio e eu fiquei aí vendo esses pigzinho aí mano tá ligado e esse aí foi os pigzinho mano que eu gostei tá ligado e aí chegou mais gente aí mano mas a festa já tinha acabado porque era uma festa bem assim que tá ligado e aí essa festa continuou uma porta aliado que não tinha nada não tinha nem como nessa porra de festa mano você é louco tio e eu acho que é isso aí galera se você tem gostado do vídeo aí deixa o like compartilha o vídeo é nóis mano valeu que assistiu até aqui e falou deixa o like e compartilha e aí 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 e aí